Em Petrópolis tem muita gente ganhando dinheiro, reaproveitando aquilo que iria para o lixo. E eu não estou falando só de artesanato não. São acessórios de moda e até móveis produzidos em grande escala. Confira. Preocupadas em acabar com o desperdício, essas duas estilistas criaram acessórios exclusivos. Trabalhava numa confecção e a gente se preocupava muito com descarte para dar um caminho correto. A gente ficava apavorado com a quantidade de peças de corte que iam para o lixo, contas. E aí a gente começou fazendo experimentos em casa mesmo, saía do trabalho, pegava os resíduos que a gente pegava na confecção. São colares, cordões e até pulseiras produzidas com sobras de linhas, tecidos e couro. As peças fizeram sucesso em uma feira e agora vão ser comercializadas na internet. É, a gente fala que criatividade é tudo, né? Às vezes com o que a gente tem já disponível, sem a necessidade de estar comprando matéria-prima, a gente pode desenvolver um bom trabalho e o trabalho ficar bonito, comercialmente vendável, esteticamente bonito. E essa é a nossa intenção. A matéria-prima para a produção das pulseiras e cordões vem deste galpão aqui. Eles recebem os retalhos das confecções do polo de moda de Petrópolis por mês. São cerca de 50 toneladas de tecido reaproveitadas. O galpão é deste casal que há 30 anos veio de Juiz de Fora para comercializar o que na época era lixo para as confecções. Hoje, os empresários vendem o retalho e Dona Ruth se encarrega de revender para o Brasil inteiro. Ela vive disso, né, Dona Ruth? Vivo, vivo disso aí. Graças a Deus. Já tenho esse galpão, eu tenho meu tetozinho, tem minhas coisas, tudo através do meu retalho. E o reaproveitamento não para por aí. Me diga você, o que faz com o seu tubo de pasta de dente depois que ela acaba? A empresa que Débora representa produz móveis com tubos de pasta de dente, embalagem de shampoo e cosméticos. As placas parecem um tipo de aglomerado, só que são muito mais resistentes. O material em si tem uma durabilidade enorme. Ele aguenta sol, chuva, água, umidade. É um material bem forte. O material tem 75% plástico e 25% alumínio e é comercializado na internet. Na natureza, para sumir da natureza, uma esnaga de pasta de dente demora quase 500 anos.